Oi pessoal, esse é o Educação no Ar e no programa de hoje vamos falar sobre educação integral no ensino médio e merenda escolar. O Ministério da Educação debate estratégias para a implementação do ensino médio integral. Confira na reportagem. A implementação da educação integral que está entre as mudanças propostas pelo novo ensino médio foi debatida com representantes do Ministério da Educação, do terceiro setor, organizações não governamentais e instituições que apoiam o projeto como Conselho Nacional de Secretários de Educação. Foi uma reunião de planejamento e avaliação. A ideia é identificar casos de sucesso que sirvam de exemplo para todo o país. É olhar para políticas que deram certo, né? Tanto estados como Pernambuco, Amazonas, onde a educação em tempo integral começou a ser implementada, ela tem dado certo. Então, a diferença para o aluno é isso, ele começa a participar de um projeto de uma escola que tem mais tempo de contato com ele, mas também atende ele de uma forma diferente. Ou seja, olhando para o seu protagonismo, para o seu projeto de vida e com qualidade na educação, que é fundamental. 529 escolas de todo o país aderiram ao programa de fomento à implementação de escolas em tempo integral para o ensino médio. A previsão do Ministério da Educação é que 565 mil alunos sejam beneficiados com a medida. O ministro Mendonça Filho disse que a mudança deve aprimorar a qualidade da educação nas escolas. Nosso compromisso em 3 anos de governo é mais do que dobrar a oferta atual de educação em tempo integral. Nós temos hoje 380 mil alunos em educação em tempo integral no nível médio no Brasil e a gente quer atingir 900 a 1 milhão de alunos em 3 anos. Então há de se ter uma mobilização importante dos estados, que são os que mais atuam na educação de nível médio no Brasil e evidentemente fazendo com que com a educação em tempo integral a gente tenha mais qualidade, garanta melhor qualidade da educação de nível médio no nosso país, que é uma deficiência infelizmente ainda muito grande. O evento é uma preparação para uma reunião maior que será realizada com os secretários de educação de todo o Brasil, prevista para acontecer ainda este mês. A Escola Superior do Tribunal de Contas da União acaba de receber credenciamento do Ministério da Educação. A reportagem é de Amanda Guerra. O ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou portaria de credenciamento junto ao MEC do Instituto Serzedelo Correia, da Escola Superior do Tribunal de Contas da União em Brasília. A instituição passará a oferecer também cursos de pós-graduação Lato Censo. O ministro ressaltou a importância do Instituto na formação de gestores públicos. O Tribunal de Contas, à medida que cria esse espaço e amplia as oportunidades de formação de auditores e profissionais ligados às contas públicas, está garantindo uma importante contribuição para todo o país na questão da boa aplicação dos recursos públicos. Na ocasião, Mendonça Filho recebeu uma medalha comemorativa pelos 125 anos do TCU das mãos do presidente do Tribunal, Raimundo Carreiro. Logo após a cerimônia, o ministro fez uma visita às novas instalações do Instituto e conheceu salas de aula, auditório, museu e espaço cultural. O diretor do Instituto, Maurício de Albuquerque Vanderlei, falou da ampliação da oferta de cursos. Toda a estrutura do Instituto Serzedelo Correia foi concebida para que você consiga ofertar ações de educação para todos os gestores públicos brasileiros, não só de âmbito federal, mas também de âmbito estadual e municipal. Dentro da filosofia do tribunal de colaborar para o aperfeiçoamento da administração pública como um todo. As informações sobre os cursos podem ser consultadas na internet. Depois de sete anos sem reajuste, o MEC liberou 465 milhões de reais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quem não se lembra daquela comidinha gostosa servida na escola? A Ana Júlia, de nove anos, adora. Ela está no quinto ano da Escola Classe 314 Sul, em Brasília, e sabe bem que uma boa alimentação pode até melhorar o rendimento escolar. Quando eu como, eu fico mais com vontade de assistir às aulas. Eu acho que eu aprendo melhor. E para garantir uma boa alimentação nas escolas, o governo federal liberou mais recursos para a merenda escolar. Depois de sete anos sem reajuste, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciaram no Palácio do Planalto a liberação de 465 milhões de reais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Para os alunos nos ensinos fundamental e médio regular, o reajuste ficou em 20%. Já para as demais modalidades, como escolas em tempo integral e pré-escola, por exemplo, o aumento médio é de 7%. Serão atendidos 41 milhões de estudantes em todo o país. Para este ano, o orçamento do PNAE é de 4,15 bilhões de reais. Ao anunciar o aumento, o ministro da Educação disse que a participação das pessoas é fundamental para transformar a educação brasileira. Acesso à alimentação de qualidade, a merenda popularmente conhecida, é uma condição indispensável para um bom aprendizado. É de gente anônima, muitas vezes anônima, dentro de sala de aula ou dentro de escolas, que a gente vai transformando e multiplicando uma revolução positiva em favor da educação. O amor que dedicamos à educação do Brasil transmitimos a partir dos atos e das decisões tomadas no ministério para que a gente possa ter realmente um país próspero e decente com equidade social. O presidente Michel Temer destacou a importância desse aumento para o futuro dos jovens brasileiros. O nosso sonho é que nós possamos dar um passo a mais para que em 10, 15, 20 anos, aqueles que se servem na merenda possam ter comida em casa. Aqueles que fizerem as suas escolas, os seus grupos escolares, o seu ensino fundamental, possam chegar às universidades e fazer cada vez mais o Brasil crescer, como este ato que hoje praticamos faz o Brasil desenvolver-se cada vez mais. A merendeira Osmarina veio de Iporá, em Goiás, para participar do evento. Ela foi a vencedora da região centro-oeste no primeiro concurso nacional das melhores receitas da alimentação escolar. É muito importante porque a gente tem muita doação, a gente peleja para estar incrementando mais a alimentação, né? Para seguir os padrões que os nutricionistas pedem, né? Se não tiver amor, não tem jeito, né? E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Sous-titrage Société Radio-Canada